Bom, pelo menos agora eu tenho uma vara de pesca, eu posso pescar a hora que eu quiser Vamos lá devolver o moleque pra mãe dele Sobe aí, pivete Bora, senão você fica, hein É, rapaz, foi ameaçado na hora da minha pescaria, bicho Tá de brincadeira Porque, bem, porque eles são homens desagradáveis e eu não quero que eles culpem O que eles queriam dizer sobre Matt? Ele está na cobertura? Não, eu não acho que não Eu espero que ele seja bem onde ele está Como eu disse, não se preocupe com eles O mundo está full de homens desagradáveis Oh, cara, é por isso que você tem todos nós Para proteger você Os homens como eles Agora, como é essa casca? Você ainda tem, certo? Pronto, mulher, está aqui o teu filho Pescamos, quase morremos Ele se divertiu muito E aí E aí E aí E aí E aí maluco, estão atrás de você. Cinco mil pela minha cabeça, imagina a sua, deve ser uns dez. Fala rapaz, o que a gente vai fazer? Mas eles sabem que a gente está por aqui. É, tranquilo. É, tem que trabalhar nesse meu cavalo novo. Vou concluir a missão aprendendo a pescar. Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Bom, alguém pediu socorro aqui, o que foi? Fala aí mano, o que foi? Toma um remédio aí então. Oxe, meu cavalo sumiu. Ah que ele está com medo da cobra. Tranquilo. Tranquilo. De boa. Bora, cavalo. Só uma cobrinha de nada rapaz. Bora. Só uma cobrinha de nada, mas... Veio das dúvidas. Se ela aparecer. A arma está em uma condição ruim. Tinha uma cobra parada ali, mas eu já matei cobra. Vamos dar uma limpada na arma. Limpar. O cavalo está doido. Está na região da cobra. Pronto. Agora está de boa. Vambora, a rocha. A rocha é que a gente tem que chegar lá na missão do camarada que tira foto. Que começa com A, o nome dele, mas eu não lembro. Está longe, hein? Pelo menos a gente já fez uma boa ação. Já ajudamos o cara. Que... Será que ele vai tirar foto de jacaré ou alguma coisa assim? Quer pântano aqui, né? Eu já matei o jacaré por aqui. Cadê ele? Ah, está aqui. Olha ele. Cuidado, bicho. Aqui tem crocodilo e cobra. É, tem que tomar cuidado com esses bichos. É difícil até de matar. Tem que usar de cano duplo. Então você vai comer. Que jeito de ir. Tem que botar uma armadilha para o jacaré. Segura aí, mano. L para controlar o barco. X para remar. Vamos lá. Acho que é por aqui. Está longe ainda. Ah, é para lá. Agora vir aqui. Tem um ali, não tem? É jacaré? Se for é gigante. É jacaré. Cadê o outro? O outro fica para lá. Os jacarés não vão se aventurar longe das elvas próximas a orla. É por isso que a gente está indo atrás, né? Eu não estou vendo o jacaré. Mas pica rapidinho. O outro fica para para lá. Pico.